Podemos seguir então? Vamos falar agora dos três teólogos, dois imperadores e um concílio. O nosso foco agora, gente, ele passa a ser em torno da cidade de Constantinopla, no quarto século. Em 325 nós tivemos o concílio de Nicea. Cinco anos depois, o imperador Constantino funda a cidade de Constantinopla, cinco anos depois, ele funda a cidade de Constantinopla, fez para ele a cidade, na verdade a cidade já existia, era Bizâncio, mas ele construiu uma nova cidade digna de um imperador e aquela cidade passa a ser a cidade mais importante, até mais importante do que a própria Roma. Certo? Porque afinal de contas o imperador está lá e todo o poder, o centro de poder é lá. E ali em torno, então, isso já é no Oriente, isso é na Ásia. Então ela sai da Europa e vem para a Ásia. E ali então, as coisas que nós vamos falar estão ali próximas de Constantinopla. Vamos falar de três teólogos importantes, que são conhecidos como os grandes capadócios. Já ouviram falar? Os grandes capadócios? São esses três teólogos, são eles, Basílio de Cesareia, Gregório de Niça e Gregório de Nazianzo. Por que grandes capadócios? Porque eles são da capadócia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde é que fica a capadócia. O quarto século, gente, é a era de ouro da igreja grega, da igreja do Oriente, a igreja grega, a igreja de fala grega. É a época de ouro, o quarto século, é quando os seus maiores teólogos surgiram e onde ela foi mais influente. Provavelmente, para o catolicismo romano, o século mais importante deve ser o século XIII. E para os protestantes, qual seria o século mais importante? XVI, com certeza. Aqui nós temos dois irmãos, Basílio de Cesareia e Gregório de Niça. Os dois são irmãos. E o Gregório de Nazianzo é amigo do Basílio. Nós vamos falar daqui a pouquinho do que eles passaram juntos. Foi esse Gregório de Niça que disse, que falou a respeito do burburinho teológico que era em todo lugar que ele ia naquela época. A frase dele é muito interessante, a frase que ele escreveu. Ele, inclusive, estava se queixando da situação. Porque ele fala assim, ó. Vendedores de roupas, cambistas, feirantes, todos estão envolvidos. Se você pede o troco, eles filosofam sobre o gerado e o não gerado. Se você pergunta o preço do pão, a resposta é que o pai é maior e o filho é menor. Se você pergunta ao criado, o meu banho está pronto? Ele lhe diz que o filho foi feito do nada. Então ele estava incomodado com aquilo porque não se falava em outra coisa naquela época. Interessante isso, muito interessante. Esse Gregório de Niça, ele passou parte da vida meio perdido, assim, meio sem rumo. Às vezes acontece com alguns indivíduos muito inteligentes, muito capazes, eles ficam um pouco perdidos. Eles não sabem bem para onde ir. Mas depois ele acabou se acertando na vida e acabou encontrando uma fé muito profunda e tornou-se teólogo. Ele é um tipo de teólogo poeta. É muito comum no Oriente, tá gente? O cristianismo do Oriente, ele é bem diferente do cristianismo do Ocidente. Então é muito comum eles misturarem com poesia, a teologia deles. É muito comum eles enfatizarem sempre o mistério. Esse Gregório de Niça escreveu um livro chamado A Vida de Moisés. Não sei se é uma biografia do nosso irmão ali. Não autorizado. Não autorizado, tudo bem, não autorizado. A Vida de Moisés. E ali ele escreve uma frase, só para vocês terem como exemplo, ele põe uma frase assim, Moisés penetrou a escuridão e então viu a Deus nela. Perceberam assim a coisa poética, misteriosa? Esse aí é só um exemplo de uma frase. É assim que eles fazem teologia. É assim que eles sempre fizeram teologia. Ela tem esse elemento. Basílio era o irmão do Gregório de Niça. Tinha seis anos a mais que ele, mais velho. E ele estudou na academia de Atenas. Esses caras são muito bem preparados. O Basílio de Cesareia estudou na academia de Atenas e lá ele conheceu um sujeito que passou a ser um colega para a vida toda dele, que é o Gregório de Nazianza. Os dois estudaram juntos na academia de Atenas e depois foram monges juntos. Foram monges juntos no deserto. Certo? O Basílio e o Gregório. Só que eu já falei que os monges lá do Oriente, eles são os monges estranhos. Eles saem, eles se isolam para depois voltar. E foi isso que eles fizeram mesmo. E o Basílio, eu já falei do Basílio, vocês provavelmente não lembram, quando nós falamos do monasticismo, o Basílio, ele disse, ele apoiou o modelo de monasticismo do Pacômio, que era o de pequenos grupos, grupos da vida comum. Ele apoiou e foi ele que falou aquela coisa assim, que você tem que ter alguém com quem expressar a tua humildade. Ele falou que para Jesus Cristo lavar os pés, não podia ser os pés dele, tinha que ser os pés de outra pessoa. Foi o Basílio que disse isso. E o Basílio é famoso por ter criado a regra do monasticismo do Oriente. Certo? Não o monasticismo do Ocidente. Porque no monasticismo do Ocidente, quem criou a regra? Benedito de Núrcia. Exatamente. Certo? Quem copiou quem? Bom, como o Benedito está longe de nascer aí ainda, então eu acho que o Benedito é que copiou o Basílio. Basílio e Gregório tinham também uma irmã mais velha, chamada Macrina. Ela influenciou profundamente esses dois rapazes na fé. e o Gregório, Gregório de Missa, irmão do Basílio, escreveu mais tarde um livro, A Vida de Macrina, em que ele conta então a história dessa Macrina. A Macrina fundou vários mosteiros para mulheres. Ela era uma freira, uma monja, se é que se pode dizer assim, uma freira. E ela fundou mosteiros e escreveu livros. Ela também escrevia teologia já nessa época. Vamos, pode passar, vamos ver algumas ênfases dos capadócios. Primeira coisa, o mistério da divindade. Eles insistiram muito no seguinte ponto. Nicea deu um rumo, definiu mais ou menos o balizamento do que se deve crer. Mas não esgotou de maneira nenhuma a verdade. Tanto que a gente lê ali, Gerado, não criado. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada, na verdade. Na verdade, é muito mais um balizamento para você não cair em heresias do que uma definição. Por quê? Porque eles deixaram claro. Não dá para você entender a Deus. O mistério deve ser mantido. Isso sempre caracterizou a Igreja do Oriente. É comum a Igreja do Oriente se referir à Igreja do Ocidente de uma maneira não muito elogiosa, em que eles dizem assim, que o problema do Ocidente é que os ocidentais pensam demais. Mais do que deveriam. Definem as coisas muito além. Eles deveriam parar aqui e não param. Eles vão além e aí eles acabam errando. É claro que é interessante. Eu acho sempre assim, gente. A gente precisa, aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro, a gente precisa separar o bom do ruim e a gente precisa aprender um pouquinho de cada coisa. Será que eles estão tão errados assim? Claro que não. Eu acho que a gente precisa ter o respeito. Eu acho que a gente precisa lembrar daquilo que Deus disse para Moisés, de que ele tinha que tirar as sandálias, porque o terreno onde ele estava pisando era santo. Eu acho que isso é importante. É muito fácil um teólogo começar a achar que tem uma mente tão brilhante que ele vai conseguir definir tudo e a gente sabe que ele não define nada e facilmente ele acaba caindo em heresias. Pode seguir? Outra ênfase dos capadócios. Eles são, gente, quando a gente for pensar na pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Todo mundo já viu que existe uma série de livros sobre o Espírito Santo, porque não é muito fácil, às vezes, da gente entender a pessoa do Espírito Santo. Os primeiros a trabalharem essa questão do Espírito Santo foram os capadócios. Certo? Eles trabalharam a questão da divindade do Espírito Santo. Tinha sido trabalhado já a divindade de Jesus Cristo e agora, então, eles investiram na questão do Espírito Santo. Basílio escreveu um livro cujo título é Sobre o Espírito Santo. Certo? E ali ele definiu muita coisa. Os escritos dos capadócios prepararam o terreno para que o concílio de Constantinopla definisse completamente desse fecho, né? Para a trindade, como a gente crê hoje. Pode seguir a próxima contribuição deles? Passou duas aí, né? A completa humanidade de Jesus. Atanásio tinha definido que Jesus Cristo era totalmente Deus. Eles deram um contraponto forçando, deixando claro que ele é completamente homem também. Isso foi importante para depois, para o concílio de Calcedônia que nós vamos falar mais para frente. Gregório de Nazianzo escreveu o seguinte Aquilo que ele não assumiu ele não curou. O que ele quis dizer com isso? Se Jesus Cristo não foi um homem ele não nos salvou. E é engraçado porque o Atanásio tinha escrito sobre a encarnação do verbo ele tinha escrito que se Jesus Cristo não é Deus nós não estamos salvos. Então, percebem aí? Começa a ver essa a coisa começa a ir na direção das duas naturezas de Cristo. Isso aí vai gerar um problema seríssimo na igreja um pouquinho mais tarde. Mas os pais capadócios ajudam nesse debate. Pode seguir? E outra marca importante deles é o cuidado dos necessitados. nisso aí nós temos que lembrar sempre de Basílio. Basílio é conhecido como Basílio o Grande. Na história, gente um monte de gente é o Grande. Certo? Ah, o Constantino o Grande. O Papa Leão I o Grande. Gregório o Grande. Certo? Um monte de gente é o Grande. Quem deu esse nome o Grande? Quem? Eles mesmo? Não, né? Os historiadores, né? Os historiadores dizem não, esse aqui é o Grande. Basílio foi diferente. Ele era chamado de Basílio o Grande pelos pobres e necessitados. porque eles diziam, esse é um grande homem. O Basílio, ele fez muito, mas muito mesmo pelos necessitados de Cesareia, onde ele era bispo. Ele foi bispo de Cesareia. Ele fundou hospitais, orfanatos e abrigos para as pessoas necessitadas. Ali, com o Basílio, começa essa coisa que a igreja sempre teve de investir nesse tipo de instituição. Hospitais, orfanatos, amparar os necessitados, amparar os que precisam. Houve tempo em que o Estado não fazia absolutamente nada nesse sentido. Quem fazia era a igreja. Hoje a maioria das igrejas faz pouco isso, porque o Estado já ampara os necessitados normalmente. E aí a gente acabou perdendo uma bela oportunidade de testemunho em função disso. Pode seguir? Só lembrando que o Gregório de Nazianzo escreveu um livro sobre o amor aos pobres. É impressionante, gente, como esses pessoas escreviam livros. A produção literária deles é uma coisa que realmente assombra. Eu não sei... E vocês imaginam como eles escreviam, né? Não tem a canetinha bit, muito menos um processador de texto, uma coisa assim. Não era fácil. Mas eles produzem muito. Sobre o amor aos pobres, livro do Gregório de Nazianzo. Então esses eram os capadócios, vejam que eram homens importantíssimos. Foram importantíssimos na história da igreja. Marcaram muitas posições que depois foram usadas por outros. É sempre assim, tá? A história da igreja é sempre assim. Um constrói em cima do que o outro já estabeleceu. Pode ver que isso é bem claro. Vamos falar... Agora essa parte eu não vou gostar muito, não. Essa parte aí eu até tinha pensado em tirar. Mas sou obrigado a falar, não tem jeito. O momento histórico aí existe. Vamos falar dos dois imperadores. Esse primeiro mesmo eu queria ter arriscado. Eu não queria falar dele. Mas pode passar. Vamos lá. Vamos falar dele. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse cara aí, ele dá uma raiva. É não, tem gente que está descontando lá. Tem gente feliz. Tem gente feliz. A vingança é um prato que se come frio, né? É. É. Mas esse aí eu acho que é o único imperador em que nunca se diz o nome dele sem falar um qualificativo. De todos os imperadores, é o único que nunca é dito o nome dele sem falar o qualificativo. É esse aí. Certo? Sempre o nome dele é dito. Juliano, o apóstolo. Sempre. Tá? Isso aí não é muito bom. Vamos falar então desse Juliano aí. É interessante o que aconteceu. Em 337, vejam que ainda estamos aí no quarto século, na primeira metade do quarto século. Em 337, morre o imperador Constantino. Constantino tem três filhos. Qual deles quer ser imperador? Quem? Qual deles quer ser imperador? Todos os três. Né? Todos os três. Os três querem ser imperadores. E por um tempo o império teve três imperadores. Que aí eles ficam brigando, né? Sabe como é que é. No fim, Constâncio, um dos filhos, acabou prevalecendo. Ele morre em 361. E aí ele é sucedido por um parente seu. Um primo. Que é o Juliano. Bem logo depois do Constâncio. Juliano nasceu em uma família cristã. Foi criado como cristão. Mas com 20 anos de idade, ele renunciou à fé. Daí o nome dele, o apóstata. Ele, na verdade, se converteu do cristianismo ao paganismo. Como é que pode acontecer uma conversão desse tipo? Bom, um historiador argumenta que toda a família de Juliano foi morta pelos três filhos de Constantino, que eram cristãos. Nominais, pelo menos, pelo menos. Porque na briga pelo trono, a família do Juliano tinha também uma certa possibilidade de reclamar o trono. E então a família toda foi dizimada pelos três filhos do Constantino. E aí havia uma enorme incoerência entre a fé professada por aqueles homens e o comportamento deles. E é o pior possível. Nós falamos já do problema que é a entrada do Império Romano na igreja. Que aí virou realmente essa coisa do nominalismo. Cristãos nominais. E o importante, para a gente não ficar aí chateado de que os cristãos fizeram a barbaridade dessa, dizimaram a família dele toda. O que se sabe é que Juliano só não foi morto porque um grupo de cristãos, e aí é o contraponto, preservou a vida do pequeno menino para que ele não fosse morto. Ele depois, quando ele assumiu então o Império em 361, ele fez absolutamente de tudo para varrer o cristianismo do mapa. Essa era a ambição dele. Ele queria fazer com que o Império Romano voltasse aos tempos gloriosos, em que ele era pagão e adorava os antigos deuses do panterrão grego. Ele chamava os cristãos de Galileus Ímpios. Esse era o nome que ele usava. Ele disse uma vez que o único problema que ele achava para acabar com a influência dos cristãos e fazer com que eles desaparecessem, era que eles investiam demais em boas obras. Faziam coisas muito boas na sociedade e isso gerava dificuldade para ele. Inclusive ele disse o seguinte, eles cuidam não só dos pobres deles, mas dos nossos também. Então isso aí incomodava ele, incomodava profundamente. Vejam a igreja sempre testemunhando, no cuidado dos pobres e necessitados. Na providência de Deus, gente, o governo dele durou pouquíssimo, só dois anos. Ainda bem, Deus deu um jeito de matá-lo logo. Ele só reinou dois anos. Morreu em batalha contra os persas. Lembra que eu já falei que os persas eram a grande ameaça, os grandes inimigos, no oriente do Império Romano. Por isso que a capital foi para Constantinopla. Foi para o oriente porque os persas estavam logo ali. E se diz que as últimas palavras dele, quando ele foi ferido mortalmente em batalha contra os persas, foram as seguintes, Tu venceste, ó Galileu. E de fato o Galileu tinha vencido. Quem é Juliano para afrontar o Senhor Jesus Cristo? Depois disso, com a morte de Juliano, o Império voltou a proteger o cristianismo, tudo voltou a ser como era antes. Por isso que ele é tão marcante, porque é só ele. Só ele tentou fazer isso. Mais ninguém. Depois já voltou tudo ao que era antes com Constantino. Precisamos falar ainda, pode passar, de um outro imperador, dessa época. Houve mais imperadores, tá? É que esses aí são marcantes. Esse Teodósio, ele é muito importante pelo seguinte. Ele se tornou imperador em 379, e a grande mudança que ele introduziu, é que ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso Constantino não tinha feito. Ele apoiou o cristianismo e tal. Mas não, era a religião oficial do Império. O Teodósio colocou como religião oficial do Império. O que isso implica? Implica em perseguição a todos os outros. Porque o Império só vai aceitar esta religião daqui pra frente. Então, gente, olha que interessante. Começa a haver perseguição aos pagãos. Os templos pagãos começaram a ser destruídos. O Teodósio botou abaixo mesmo. E ele também estabeleceu leis contra heresias. Porque não é só que você tem que ser cristão pra viver no Império. Você tem que ser cristão ortodoxo. Se você tiver uma heresia lá, e você crê em alguma coisa que não seja da ortodoxia, também é punido. Certo? E aí começa uma coisa que ficou conhecida como a cristandade. Já ouviram falar da cristandade? O que é a cristandade? Por Estado e Igreja unidos. Uma coisa só. Andando juntos. Isso aí, gente, durou até a reforma. E depois da reforma ainda, Igreja e Estado andando juntos. Começou aí com o Teodósio. Teodósio, na verdade, ao tentar proteger o cristianismo, fez muito mais mal a ele do que o Juliano tinha feito. Certo? Essa que é a verdade. Pode passar? E por fim, nós falamos três teólogos, dois imperadores e um concílio. Tudo isso aí no quarto século. Vejam só, prestem atenção no quarto século. Como é que começou o quarto século? Em 303, começa a pior perseguição que já houve contra os cristãos. Como é que termina o quarto século? Cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Impressionante, não é? É revolucionário esse quarto século. É uma coisa impressionante. O segundo concílio ecumênico, segundo é o concílio de Constantinopla, aqui nós estamos terminando o quarto século, já estamos no ano 381, foi convocado pelo imperador Teodósio, esse concílio, e o principal tema foi a divindade do Espírito Santo. Lá foi feita a amarração final do credo niceno, porque o credo niceno falava do pai, falava do filho, e daí só citava o Espírito Santo, sem qualificar nada. Aí, em Constantinopla, houve a qualificação e o Espírito Santo foi considerado homo úsios, com o pai e o filho. Certo? Vocês que já estão aí feras em grego, vocês sabem o que isso significa. De mesma substância que o pai e o filho. Na verdade, o que nós hoje chamamos de credo niceno já é a versão modificada de Constantinopla. Certo? Então, quando se fala o credo niceno, credo niceno, credo niceno já é a versão de Constantinopla, porque ali houve, na verdade, um acerto. Ok. Podemos seguir? Aqui vou mostrar para vocês, então, Capadócia, na Ásia Menor. Ásia Menor é essa ponta aqui, da Ásia. Aqui é a Capadócia. Onde está Constantinopla? Constantinopla sempre é o ponto, é uma ponta, né? É a ligação Ásia e Europa. Ali existe uma ponta em que a Ásia e a Europa se ligam, né? Por isso que é estratégico. Você fica ali, você protege toda a Europa de quem vem daqui. Certo? Que seriam os persas. Os persas vêm acho que daqui, né? Isso. Pode passar? Aí os teólogos, o Basílio, Gregório de Niça, os dois são irmãos, Basílio, seis anos mais velho que o Gregório, e o Gregório de Nazianzo, irmão, irmão, não, amigo do Basílio. Pode passar? Os dois imperadores aí, o feioso lá, Juliano, apóstata, e o mais feio ainda, Teodose I. São os dois imperadores importantes aí, além de Constantino, é claro, no quarto século. Pode passar? Aí só para mostrar para vocês Constantinopla. Aqui é o Estreito de Bósforo, né? Para lá é o Mar Negro, e aqui é o Mar Mediterrâneo. O Estreito de Bósforo liga os dois, e aqui fica Constantinopla. Lá tem um mapa, lá mostra vários muros, vários muros de proteção, vários muros. Cada imperador que assumia lá, construía mais um muro, porque o muro dá uma certa vantagem na hora de uma guerra. Então vocês veem aqui como é próximo. Aqui é Europa e aqui é Ásia. Certo? Pode passar?